Música Olá, muito bom dia, muito bem no ar mais um TV Esportes, final da Copa RS de futsal começou com empate lá no norte do estado, vamos ver aí como foi. A Atlântico e a ACBF, duas forças do futsal gaúcho e brasileiro, ficaram no 2x2 ontem à noite em Erechim, no primeiro jogo da decisão da Copa RS, competição organizada pela Federação Gaúcha da Modalidade. Um bom público esteve no caldeirão do galo para apoiar a equipe da casa, que foi para o intervalo a ganhar por 1x0, gol de Vilela. Wagner aumentou a vantagem do Atlântico logo no comecinho do segundo tempo, mas a ACBF é um time grande e chato, que nunca se dá por vencido. E foi o que aconteceu, primeiro Jonas reduziu a diferença para 2x1 e bem pertinho do fim, com a laranja utilizando o goleiro linha, Michue marcou um golaço para deixar tudo igual no placar. A maior culpa desse empate hoje é minha, porque eu perdi gols que eu não posso perder. O jogador, igual eu sou, eu me cobro muito e esses gols que eu perdi, eu tenho que fazer. E acho que é isso, agora é descansar e voltar a sábado e eu fazer os gols que eu perdi hoje. Soubemos administrar isso e fomos letais, vamos supor assim, de buscar o resultado, que é um grande resultado, um empate aqui fora de casa, para a nossa decisão em casa. Sem muito tempo para descanso, Atlântico e a ACBF voltam à quadra neste sábado, no mesmo cenário da partida de ida da final da Série Ouro, que é o gauchão promovido pela Federação. Já o duelo de volta da Copa RS irá acontecer na próxima quarta-feira, dia 27, em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha. O time que vencer no tempo normal levanta o caneco. Um empate leva o confronto para a prorrogação. Muito bem, agora hoje aqui no TV Esportes a gente vai conversar com a Patrícia Fontana, coordenadora de ginástica rítmica do Grêmio Náutico União e a ginasta do GNU, do clube, a Sofia da Silva. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, muito obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui contigo hoje. De nós que é maravilha. E falar de uma notícia muito legal, muito bacana, notícia boa, o Grêmio Náutico União que inaugurou o primeiro centro de treinamento de ginástica rítmica em clubes no Brasil. Claro, fora a questão do pioneirismo, que é a importância de um centro de treinamento de ginástica rítmica para atletas como a Sofia. É muito importante para, não só para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil, nós sermos um centro de treinamento dentro do clube. Não só na questão da infraestrutura, de se ter um local adequado para a prática competitiva da ginástica rítmica, com tudo o que é necessário para um atleta se desenvolver. Inclusive, nós adquirimos um tablado com amortecimento, que é um, é um, é um, ai, desculpa. É justamente para prevenir lesões e ajudar o atleta na sua longevidade, na carreira do atleta. Então, não só a questão da infraestrutura, como eu falei, mas também a questão da formação, dos cursos que podemos fazer, das parcerias que podemos fazer, das clínicas, do incentivo ao esporte, do trabalho, da iniciação da base até o alto rendimento. Então, é muito importante, não só para o Rio Grande do Sul, mas também para o desenvolvimento da ginástica rítmica. Como nasceu essa realidade? Então, essa realidade nasceu da disposição dessa administração atual do clube, que quis fazer essa ideia se tornar real. Na verdade, eu trabalho no clube em torno de 30 a 30 anos, e fui atleta do clube também por 10 anos. E, desde que eu entrei, a gente nunca teve um espaço específico para a ginástica rítmica. Como eram os treinamentos? Então, a gente treinava em lugares específicos, mas não eram assim... Dispersos. Dispersos, não eram específicos para nós. Mas, claro, dentro daquilo que a gente tinha, a gente tentava desenvolver o nosso melhor, tanto é que a gente sempre conquistou vários títulos em nível estadual, nacional e internacional. Então, a gente sempre procurou dar o nosso melhor. Mas, agora, a perspectiva é muito diferente, porque a gente tem uma realidade ideal. Tudo o que se precisa para desenvolver a ginástica rítmica vai ser um legado muito importante para as próximas gerações, onde começamos com a geração atual. Então, a gente pretende dar o nosso melhor, trazer vários treinadores de fora, ícones do esporte. Nós já fizemos isso, mas agora teremos mais propriedade, num lugar mais específico e adequado para a prática da ginástica rítmica. A gente tem algumas imagens agora que estão rolando aí do próprio centro da inauguração. Sim, ficou muito bonito, como vocês podem ver. Tivemos a apresentação ontem das meninas na abertura. Que maravilha. Foi realmente muito gratificante e a gente só tem a agradecer por essa oportunidade. Sofia, como é que tu vês até mesmo a inauguração de centros como esse para, até mesmo para atletas, que tu estás aí daqui a pouco, está participando de uma seletiva da Seleção Brasileira, vai participar também, vai acabar saindo daqui do Rio Grande do Sul para Aracaju, que é o Centro Nacional da Confederação Brasileira. Mas, aqui no Estado, vocês atletas aí que estão aí nessa trajetória, nesse comecinho. É muito bom, é muito incrível essa oportunidade que a gente tem de ter o nosso próprio ginásio, porque além de ser tipo uma coisa da nossa geração, muitas e muitas pessoas que já passaram pela Ginástica da União, tinham esse sonho, passaram por toda a troca de ginásio, horário de treino, que a gente tinha que mudar porque não tinha ginásio, mas que a gente conseguia administrar assim. E daí agora esse sonho sendo realizado com toda a estrutura de altura, espaço, o tablado, como a Pathy falou, que é uma coisa muito importante para a gente, para prevenir lesões, como ela falou. É muito bom. E também as crianças da escolinha conseguem treinar com a gente e ver, e se inspirar realmente, porque elas conseguem ver onde elas podem chegar, o que antes não era possível, elas treinavam em outra sede da União e não tinham uma perspectiva de onde elas poderiam chegar, e agora elas têm. São gerações como elas que vão ser as nossas atletas, vamos dizer assim, para Los Angeles 2028, não? Esperamos. Com certeza, esperamos estar aí na disputa de uma vaga. Olha só, que maravilha. Bom, a gente não pode deixar de falar que tem o estadual agora, vai ser a primeira competição nesse centro que acontece no próximo final de semana, é isso? Isso, nesse domingo, então, nós teremos a última etapa do estadual, do calendário da ginástica rítmica. É um estadual onde trabalhamos a parte de duplas, trios e conjuntos. Então, a ginástica rítmica, a gente pode competir individualmente, e tem essas duplas, trios e conjuntos, que, claro, é em grupo. E aí vai ser finalizado, então, no nosso ginásio atual, com muito orgulho, né? E com muita satisfação de podermos inaugurar já a primeira competição no nosso centro de treinamento. Olha, que maravilha. Sofia, tu tem uma seletiva da seleção, né? Sim. Quando acontece, existe a possibilidade, claro, de sair do Rio Grande do Sul e ir para Aracaju, né? Que será o centro de treinamentos da seleção, né? Sim. E como é que está esse trabalho? Então, a gente vai viajar agora, terça-feira, dia 26, para o Campeonato Brasileiro, de conjuntos, né? Aí a gente vai, eu, a Carol e a Andressa, com o trio. E daí, depois, do dia 2 a 7, eu já fico lá em Aracaju para avaliação na seleção. Que daí, como tu falou, vai ser no centro de treinamento da seleção mesmo. E essas atletas ficam por lá? Ficam por lá. E aproveitando que já estamos aqui, como a Sofia falou, nós estamos indo, então, para essa competição, Campeonato Brasileiro de Conjuntos, que será em Aracaju, com 20 atletas. O Grêmio Náutico União vai participar. Aí já ficamos lá, porque logo em seguida temos o Campeonato Sul-Americano, que classificamos também a nossa treinadora, a Ana Danielian, e as nossas meninas no trio. E eu fui convocada para arbitrar a competição. E depois, em sequência, vem a Sofia para avaliação, para seleção. E, por último, na outra semana ali, nós temos o estágio de treinamento que a Confederação Brasileira promove junto, em parceria com o COBE. E nós classificamos quatro atletas, mais a nossa treinadora, que seria a Anitta Grande, a Cecília Puffal, a Laura Serra, a Mariana Sartori, e a nossa treinadora, Ana Danielian, que estarão lá representando o Rio Grande do Sul também. Parabéns. Bom, é importante salientar, né? Tendo centros como esse, atraem cada vez mais atletas, atraem destaques nacionais e internacionais. E o Rio Grande do Sul, cada vez mais, nesse mapa da ginástica, da ginástica artística, mas isso é importantíssimo para o Estado, para o Brasil, a formação desses atletas aí, a Sofia. Tá bom? Olha, boa sorte, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Nós que agradecemos, muito obrigado. Show de bola. Obrigado. A gente sai da ginástica rítmica? Vamos falar de ginástica artística. Atletas gaúchos conquistam sete medalhas de ouro nos Jogos da Juventude, que estão sendo disputados em João Pessoa, na Paraíba. A equipe do Rio Grande do Sul volta para casa com 13 medalhas. Caio Fernandes e Francine de Oliveira foram os grandes destaques da competição, campeões do individual e por equipes. Caio traz na bagagem cinco medalhas, três de ouro e duas de prata. Foi campeão no individual geral paralelas e por equipe, nesta ao lado de Felipe Oliveira. Aliás, Felipe foi prata no salto e bronze no geral. Francine foi a maior medalhista da delegação. Foram seis no total, com quatro douradas e duas prateadas. Além da individual e por equipes, ao lado de Ana Clara Simões, ela venceu as disputas na trave e no solo. Foi prata no salto e nas paralelas. Meu nome é Francine, eu tenho 13 anos e minha modalidade de ginástica artística. Eu ganhei em primeiro lugar por equipe, em dívida geral e eu estou muito feliz. A Francine é uma menina que a gente está trabalhando já há alguns anos. Ela tem um grande potencial, sobretudo é uma menina potente, uma menina forte. Então, principalmente, solo e salto, são dois aparelhos que a gente espera ter um grande destaque. Mas ela, na verdade, é uma menina talentosa para todos os aparelhos. Então, a gente projeta para ela coisas boas. É isso aí, futuro da ginástica. Vamos falar agora das atrações esportivas do final de semana pelo Estado. Acontece em Rosário do Sul a terceira etapa do Circuito Gaúcho de Handebol de Praia. A modalidade é uma variação do tradicional handebol de quadra. Serão cinco equipes femininas e seis equipes masculinas na disputa. As partidas ocorrerão a partir das 10 horas da manhã na Praia das Areias Brancas, em Rosário do Sul. Amanhã, na cidade de Progresso, na região alta do Vale do Itacoari, ocorre a final do gaúcho de Enduro. Serão três especiais, sendo a primeira largada prevista para acontecer ao meio-dia na Fazenda Sinuelo. Entre os pilotos favoritos, Gustavo Pelin é o líder da classificação geral e E2, e segue em busca do seu 11º título gaúcho da carreira. Até domingo, a Praia dos Moles, em Torres, será palco da Taça Brasil 10.000 de Surf, que faz parte do Circuito Taça Brasil. A competição reúne os melhores talentos do surf brasileiro. Os atletas competem pelos títulos da etapa de campeões brasileiros do Circuito de Acesso da CB Surf e pelas vagas restantes do Dream Tour. Neste sábado, acontece a primeira Recopa Gaúcha de Kung Fu Wuxu. As lutas acontecerão a partir das 8h30 da manhã no Ginásio Municipal Tancredo Neves, em Alvorada. E tem bola oval. O Braavos FA entra em campo no próximo domingo para enfrentar os paranaenses do Londrina-Bristolbecks pela semifinal do Campeonato Nacional D2. O jogo acontece a partir das 9h da manhã no Campo Canadá, em Viamão. O final de semana é decisivo para a temporada estadual de PMX. Saperanga será a sede da sétima e última etapa do Campeonato Gaúcho. As baterias acontecem na sede campestre do Clube 19 de Julho e no sábado ocorrem os treinos oficiais e no domingo as provas. Muito bem, a gente vai encerrando mais um TV Esportes. Fiquem agora com o programa Estádio. Tchau! Tchau!